Olá Dreamers, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo que eu os trago hoje é um aula de compras nos saldos. Sim, eu já fui aos saldos, não sei se vou a mais algum, se não. Mas eu decidi trazer este já, porque as coisas... Eu quero tirar as etiquetas e começar a usar duas ou três, já comecei. Outras nem por isso, portanto eu decidi gravar este vídeo para vocês. Vai ser o vídeo, o primeiro vídeo, neste caso, assim mais a sério em 2018. Portanto, o primeiro começamos logo assim com compras. Portanto, vai muita gente gostar disto, porque os vídeos de compras são aqueles que têm mais visualizações e toda a gente pelos vistos gosta. Portanto, nem sempre pode-se trazer compras, mas pronto. Neste caso, neste caso, são saldos e são compras que eu acho que vocês podem, provavelmente, encontrar em lojas perto de vocês e são todas físicas. E então, se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam, deixem já o vosso like, não se esqueçam de subscrever o canal aqui deste lado e ativar o sino para o YouTube vos dizer quando é que eu publico vídeos. E então, vamos lá começar e eu espero muito que vocês gostem. Então, vou começar então pelas coisas de saldos. O que eu trouxe foi um casaco, um vestido e uma caixa de perfumes. Já disse, já ficou dito. O casaco eu já namorei há 2 ou 3 anos. Eles tiveram e não chegaram sequer a saldos. Continuam-se a ver nas Instagramers todas, bloggers, youtubers, whatever. E agora há a versão primar que eu já vi. Há a versão na Sardivarius, na Beska, que é este casaco aqui. Que isto é mega pesado. Este aqui, tipo, assim, tipo camurça quase. E tem polinho por ele todo dentro. Ele é super quente. Os primeiros dias que eu vesti, os primeiros dias assim mais de frio, no ano passado, eu vesti e morri de calor. Eu sou muito friorenta, portanto, vocês imaginam o que é a pessoa, à noite, tendo frio, vento, a pessoa não tinha frio nenhum nesta zona. Só tinha para ir nas mãos, porque não usava luvas, não é? Porque ainda era cedo demais. E provavelmente nos pés, porque é a zona onde eu tenho mais frio. É nas mãos e nos pés. Mas este casaco é super giro. É super confortável. É realmente, assim, mais pesadão. Mas eu gostei imenso. É super fofinho. Tem esta gola assim. Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que sim. E depois tem o pormenor do fecho. Tem dois fechos aqui em baixo. E aqui em baixo tem uma fivela. Eu vou tentar mostrar-vos. E ele é super giro. E ele antes, eu vou olhar para ali. Tem ali as coisas escritas. Ele custava 79,95€. E eu paguei por ele na Black Friday, então, 63,96€. E ele está novamente nos saldos. Portanto, está a 60€, acho eu. 59,99€. Tanto em verde, em camel, que é o pelo em branco, como em bordô. Eu acho que foi uma ótima compra. Foi a minha compra mais cara em termos de casaco, principalmente. Numa única peça foi aquilo que eu mais gastei de dinheiro. A outra peça foi este vestido aqui, que eu também andei a me namorar num site. Da Zara, antes mesmo de vir para a saldo, estava na minha wishlist de coisas para comprar. Eu gostei muito dos tons. São em tons vermelhos, rosinha, branco. Este vestido aqui tem este pormenor aqui da manga, que é assim meio tipo avalada, sabem? E a manga é assim aqui por esta zona. E tem estas fitinhas para amarrar. E ele é um bocadinho mais curtinho. Ele é acima um bocadinho do joelho. Mesmo eu sendo alta, não há problema. Eu coloco os calçóis, ou os calçõezinhos daqueles que são mesmo tipo de lingerie, sabem? E é muito fixe, porque ele é assim larguinho. E ele custava 29,95€ e eu trouxe-o por 23,96€, também na Black Friday. E ele é super giro. Cai assim mais a direito, mas ao mesmo tempo tem aqui um certo folho. E ele é muito giro. E eu já o usei no Natal, ou no dia a ciro ao Natal. Acho que foi no dia a ciro ao Natal. E eu gostei muito por ele ter estes tons mesmo, assim, florais, mas não tomates, sabem? E então, gostei muito dele. E depois, como eu vos disse, trouxe um pecozinho de perfumes. Trouxe este aqui, esta caixinha. Eu adoro as caixas dos perfumes. Que é de Red Vanilla e o Black Amber. São dois de 100ml. São estes aqui. Um preto e um assim mais rosa. Eles são assim mais intensos. E mais, eu acho que mais assim para o inverno mesmo. E ela estava a 12,95€ e eu trouxe 10,36€. Não é nada de outro mundo, mas estava na caixa e eu decidi, olha, vou experimentar um novo perfume. Os meus costumam durar muito, portanto, já. Então, eles são assim. São estes grandes. E este é o Black Amber e este é o Red Vanilla. E eles cheiram os dois super bem. Portanto, passem numa loja e se gostarem, podem sempre comprar. Porque ele está, de certeza, se calhar mais barato ainda do que eu comprei. Porque estamos em saldos, não é? E pronto. Da Black Friday foi isto. Isto tudo foi na Zara. As três peças da Zara. Bem, da Zara então, também. Mas agora já dos saldos. Eu fui a Coimbra ver os saldos e calhou trazer pecinhas. Uma delas é a que eu estou a utilizar. É esta aqui. Eu tinha andado a gostar muito tanto desta, mas achava que a cor de rosa aqui e a cinza aqui era mais gira. Mas decidi trazer a cinza com este polinho aqui em verde, super fofinho. Eu vou me levantar um bocadinho para vocês verem. Ela é assim, super confortável. Ela é de pele pêssego ou de camurcinha. E depois tem este pormenorzinho aqui nas mangas. Super engraçado. E ela é assim, bem curtinha. E eu gostei imenso dela. E decidi, vou levar esta que tem uns tons assim mais soft e não rosa. Era rosa bebena mesmo. Eu depois andei a ver por lá. Por lá havia. Mas estava com defeito. E então decidi, vou levar esta. E depois se calhar se elas baixarem compro. Já vim a ver, mas elas tinham as etiquetas cortadas. E eu não gosto muito de trazer as coisas com as etiquetas cortadas. Porque foi devolvido por algum defeito ou assim. E eu não gosto de comprar essas. E pronto. Mas estou a gostar bastante dela. Hoje usei a dia todo. E ela é super confortável no corpo. É aqui nesta zona então. É super soft. E eu gostei imenso. Depois trouxe um vestido. Que eu nem estava à espera. Mas eu ando com uma vibe assim das pérolas. Mas ainda não tinha nada. Ando para fazer uma camisola com pérolas. Mas ainda não cheguei a fazer. Que é este vestido então que eu trouxe. Que tem este pormenorzinho aqui. Das pérolas. Eu vi-o lá perdido e tão abandonado. E ninguém lhe ligava nenhuma. E eu achei super giro. Ele é assim um algodão. Assim meio que canelado. Assim fininho canelado. E depois tem este pormenor aqui. Das pérolas. E depois tem a manga curta. Mas com uma base aqui por baixo. Ou assim. É fixe. Ou então com um casacão enorme por cima. Eu acho que é fixe. Ele é um bocadinho acima do tornozelo. Portanto ele é assim bem largão. Bem compridinho. E eu acho super giro. E ele deve ser muito confortável. E ele era... Pois. Esta blusa. Neste caso. Vou-vos dizer a blusa. Esta camisola, blusa, whatever. Era 22,95€. E estava a 15,99€. Este vestido então era de 17,95€. E estava a 9,99€. E agora a última peça. Que eu trouxe lá de Coimbra. Também já andava a namorar. Mas depois tinha visto até outra cor. Em beige mais clarinho. E eu trouxe esta beige. Já era a última. Tinha um pequeno defeito. Mas depois a puxar um bocadinho a malha. Desapareceu. Que é esta camisola aqui. De lã. Super fixe. Eu vejo-a. Assim mesmo largou. Ela era a EMA. Era a única. E eu já tinha andado a namorar. Portanto eu decidi trazer. Ela foi a 19,99€. E estava a 29,95€. E desculpem-se. Eu ainda estou a parecer vanhosa ao falar. Mas pronto. Estou constipada. E então eu acho-a super gira. Assim mesmo largou-na. Como eu vejo. Depois que eu saio as pliçadas. Eu ainda não tenho nenhuma pliçada. Mas eu acho que fica super gira. E ela é mesmo larga. E eu decidi trazer mesmo esta larga. Porque depois arregaço as mangas e tal. E fica fixe. Portanto. Esperem por looks com ela. Porque entretanto vem mesmo o frio. E agora mais as 3 peças. Mais recentes. Que eu comprei na Zara. Eu fui lá num dia. Acho que foi no sábado passado. E. Sábado passado. Há dois sábados. Neste caso. Vocês vão estar a ver isto. No outro dia. Que sei ser sábado. Eu estou a gravar no sábado. Mas estou a gravar. Portanto. No outro sábado. E não na semana em que vocês estão a ouvir isto. Eu tinha visto estas duas. Que eu vou mostrar agora. E as seis giras. E depois deixei para o dia a seguir. Ou para o outro. Ah não. Depois vou lá ver com mais calma. Experimentar e assim. E depois vou à loja. Passado dois dias. E farto-me de andar. A correr atrás de uma delas. Que era a única. Eu via que havia últimas unidades. Na aplicação deles. Eu já tinha andado à procura em toda a loja. Não havia lado nenhum. Mas felizmente consegui. Fiquei toda contente. E consegui experimentar. E era no meu tamanho. Eu tinha visto uma de um lado. Junto de uma. Da que eu trago aqui. Também. E depois ao sair. Vi umas quatro ou cinco. Do outro lado da loja. Imensas. Não é? Do outro lado da loja. Mas pronto. Depois fui-me embora. Então no dia. Depois no outro dia. Então fui lá. E trouxe esta aqui. Que ela é preta. Todas em renda. Que depois tem este para os pontos aqui. A branco. Tem esta golinha aqui. Assim. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem aqui uma golinha. É super gira. Tem aqui um folhinho. É de manga curta. E é toda com um forro por dentro. E ela é curtita. E depois a traje é exatamente igual. E ela era de 22,95. E eu trouxe por 15,99. E depois estava então esta. Junto com esta. Que eu adorei esta. E já estava tipo. Não. Eu quero esta. E eu achei super gira. Que ela dá aqui um lacinho. Tipo um lacinho em seda. E aqui em baixo também tem seda. A preto. E esta é a tweed. É uma t-shirt. Digamos. Uma blusinha com manga curta. E o tweed. E de tweed. E aqui este folhozinho assim transparente. E que dá aqui. Deixa-me cá dar o laço. Que é mais gira. Havia lá outras. Mas com o tecido assim. Mais teso. Sabem. E este é muito mais. Mimozinho. E eu achei. Que era super giro. E dava. Acima de tudo. Estas três peças. São peças para o futuro também. Não é. Porque não é só para agora. Dá para mais tarde. Para entrevistas. Para trabalho. Para saídas. Para o que for. Portanto é preto e branco. E está sempre a usar-se. E este eu achei engraçado. Porque eu queria algo em tweed. E queria assim. Algo preto. E algo branco. Então. Eu gostei muito. E tive de trazer. Porque ela era a mesma última. Estava num outro sítio. Tinha vindo dentro do armazém. Acho que sobeu. E apareceu. Já me estava a dizer que não. Depois havia uma na loja. E era o M. E eu quero. E depois não estava no sítio onde era suposto. Isso já eu tinha percebido. E depois encontraram-na. Caminho do sítio. Para elas as guardarem. E então. Eu tive de trazer. E ela foi. 25,95. E estava por 17,95. Portanto. Estes básicos. Assim. Compensa muito. Comprar. E depois. Eu na loja. Vi esta. Nem estava a pensar em comprar uma. Mas. Eu queria uma blusa preta. Assim. Que desse para mais formal. E para andar mais vezes. E de manha comprida. De preferência. E basicamente. Eu experimentei na loja. Peguei nela. E por acaso era o M. E eu. Vou levar para experimentar. E depois. Vi que ao experimentar. Tinha aqui um defeito. Nesta zona. Era um fio puxado. Então. Eu decidi. Não o trazer. Mas pedi que. Fizessem. O pedido online. Porque. Não sei. Nunca fiz. Um pedido online. E. Se me seguem. Nos Insta Stories. O Instagram. Está aqui abaixo. O link direto para lá. Sigam-me por lá. Porque eu faço alguns Insta Stories. E pergunto algumas coisas. E vai haver muitas fotos novas. E giras. Acho eu. Portanto. Passem por lá. E então. Eles. Eu pedi. Perguntei. Se não poderiam fazer. Chegar à loja. Uma. Camisola destas. Blusa. À loja. Nova. E então. Eles basicamente fizeram uma encomenda online. Por eles. Com eles. E afinal. Tudo correu bem. E passado dois dias certos. Ela chegou. Esta blusa então. Preta. De seda. Assim. Uma seda. Fresquinha. Ela é de manga comprida. Tem este pormenor aqui. Tem aqui. Um risco. E depois. Faz tipo. O balão. E depois tem a manga aqui. Toda. De elástico. Sabem. Eu assim. E depois. Tem aqui. Ela é assim. E depois. Tem este pormenor aqui. Eu vou pôr assim. No lado branco. Que é super giro. É uma. Tipo. Umas estrelas. Ou umas flores. Super engraçadas. Que pelos vistos. Está a ver-se em muito sítio. Eu não fazia ideia. Mas já havia. Acho que na Cristina Ferreira. Na Tânia Ribas. Acho que eu. Já nem sei bem. Mas que se está a saber. Porque depois fica este efeito. Assim. Tipo. As coisinhas a subirem o pescoço. E ela é super gira. Tem dois botõezinhos aqui atrás. Para ajustar a gola. E depois tem aqui. Uma aberturinha. Assim. Vou-vos pôr assim a mão. É assim. Uma abertura. E tem aqui. Para dar uma laçada. Com. Uma fita. Eu achei. É super gira. E também dá para mais tarde. Ela aqui. Custava. Aqui está com o preço. Eu não sei. Mas isto acho que é do estrangeiro. 29,95. Não sei se é se não. Mas ela veio do online. 29,95. Ou então. 25. Mas deve ser 99,95. E eu trouxe por 17,95. Mas paguei uns portos para vir para casa. Porque não estava a dar para ir para a loja. Mas. Chegou super bem. Viram no Insta Stories. Se me seguem por lá. E eu então trouxe esta. E achei super gira. Bem. Agora vamos passar para a Primark. Eu trouxe aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Seis peças. E já não sei bem os peços. Porque entretanto. Eu achava que tinha escrito. Mas afinal não escrevi. Não sei como. Mas pronto. Basicamente comprei esta vela aqui. Com o pote dourado. Ela custava 4 euros. E eu trouxe por dois. Cheira super bem. Supostamente é. Glorious gold. Mandarin. Wrapped. In rose. Petals. And freshly cut grass. Inspiced. With pepper. To create refreshing scents. Worms. With golden amber. Sanda wool. Portanto. Muitas coisas. Misturadas. Mas ela. Cheira. Super bem. E também condiz aqui com isto. E esta é daquelas que vai ser mesmo para acender. Quem me segue. E viu o vídeo da Diário de Mostra a Nota. Da Inês. Viu que ela também sofre do mesmo mal que eu. Que é. Não conseguir acender muitas velas. Por pena. Pois é. Também tenho esse problema. E pronto. Esta foi uma das compras. E depois foram estas duas coisas que estão aqui. Esta vela aqui. Que era de 1,5 euro. Estava acho que era a 50 cêntimos. Ou a 75 cêntimos. Não tenho a certeza. É daqueles igual da minha vermelha. Que eu mostrei aqui neste vídeo. E ela tem um cheirinho também super bom. Que é o número 2. É o Jungle Harlequin. E ela é este verde. Há também a vermelha. O verde. Este verde azulado. E em cinzenta. Acho eu. E ela também cheira muito bem. E eu acho que fica super giro aqui. E depois trouxe esta aqui. Que eu achei super giro. Que é uma suculenta. E ela era 6 euros. E eu trouxe acho que por 2 euros. Ou 2 euros e meio. Eu achei super giro. E eu. Vejo comigo para os cenários de começar a primavera. Portanto. Eu já coloquei aqui. Não sei. Se calhar vou mudando ao longo dos tempos. Mas eu decidi trazer. Porque é gigante. Era 6 euros. E eu trouxe por menos de metade. Portanto. Eu tinha que trazer. E fiquei arrependida de não ter trazido o outro. Porque isto é super giro. Portanto para pôr na casa de banho. Como aqui no quarto. Como para tirar umas fotografias. Ou assim. E eu achei muito giro. Vamos voltar a para o cenário. Depois comprei. Umas meias. Que eu estas ainda não experimentei. Que são estas aqui. Que são meias. Assim. São as cable. Tight cable. Elas estavam a 3 euros e meio. Estavam a 3 euros e meio. Passavam para 2. São em cinza. E tem estas cordinhas. Estas tranças. E eu decidi trazer para ver como é que ficava. Para ser assim. Umas com textura. Depois trouxe. Duas blusas. Já a pensar na primavera e no verão. Que foi esta aqui. Assim. As riscas. Em decote em V. E este pormenor aqui. Da manga. A meia manga. Este pormenor aqui da meia manga. E do... Aqui do... No folho. Ela é assim. Mais comprida atrás. E ela era 9 euros e estava a 5. E é super engraçada. Tem riscas brancas, pretas. Bordô. Assim. Pó roxo. E azul escuro. E depois trouxe esta aqui. Também. Exatamente 9 euros e passou para 5. Esta aqui. Bordô. Que eu ando a gostar muito de bordô. Tem aqui 4 botõezinhos. E é de manguinha comprida. E eu achei super gira e super amorosa. E tem assim. É todo a bordô. E tem uns pormenores florais brancos. E é muito gira. E eu decidi então trazer. E agora vamos para as peças finais. Comprei estes calções aqui. Que eu já usei hoje. Portanto com a roupa que estou a usar. Que foi. Que entretanto eu estou de pijama para baixo. Que foram estes calções pretos. Eu já criei uns há vidas. Mas depois não. Não vou comprar. E estes eu achei. Ele só havia o L. Ele se chama de Pull&Bear. Ou Pull&Bear. Eu costumo dizer Pull&Bear. Mas sente que é urso. Bear é urso. Pronto. Ele tem este pormenor assim. Depois tem o atilho aqui à frente. Assim. Vou aqui fazer isto. É assim. O atilho. E depois atrás. São também normais. E têm elástico. E eu achei super giro. São de cintura subida. E são assim. Mais compridotes. Têm em bolsos. Que é um plus. E eles eram. Vocês não vão acreditar. Eu tirei hoje a etiqueta. Eu o vi. Ele era o L. E eu achei. Não. Vão ser demasiado grandes. Eu procurei. Não havia mais. E eu fui experimentar. E afinal estavam bons. E eles eram este preço. 15,99. E estavam a 5,99. E então. Se eles me serviram. Eu queria uns calções pretos. Eles são tipo. Aquela seda assim. Mas que não amarrota. Eles são amarrotados. Porque. Da loja. E das confusões. Do armazém. Então. Mas. Não amarrotam. Nada. E eu decidi então trazer. Porque custaram 6 euros. Quando eram 16. Portanto. 10 euros de poupança. E vão dar jeito. Porque eu uso. No verão. Portanto. Mesmo sem ser no verão. Hoje usei. E estava frio. Portanto. Foi super barato. E provavelmente. Por serem os últimos. Trouxe por este preço. Portanto. Fiz. Agora. Tenho aqui uma blusa. Que podia ter dado para uma passagem de ano. Só que a pessoa foi lá depois. Portanto. Dá para o próximo ano. E dá para dias especiais. Que é esta t-shirt. Barra blusinha. Que era a 9.99. E estava a 5.99. Que é esta blusa aqui. T-shirt. Assim. Uma maninha. Tipo veludo. É veludo. Mas. Mais elástica. E ela é assim. Softzinha. Não tem tipo. As bainhas bem feitas. Isto é tipo. De 5. Só cortado. E ela é super gira. É super larguinha. Super confortável. Eu experimentei. E gostei imenso. E ela havia em rosinha clara. Eu também estou tentada. Provavelmente. Se calhar. A ir buscar a rosinha clara. Porque eu agora ando na vibe. Os rosinhas clars. E então. Foi super gira. E dá sempre para ocasiões especiais. E para terminar. Porque já chega. Não é? E eu estou fanhosa demais. E já estou aflita. Vou-vos mostrar esta coisinha aqui. Que é uma headband. Vou pôr aqui. Que é daquelas cenas para colocar assim. Quando eu for assim a Londres. Ou a sei lá. Uma cena qualquer. Num sítio qualquer que esteja o Wéfri. Que é aquelas trancinhas. Eu tenho a minha em cinza. E eu decidi comprar esta. Ela é da H&M. E era a 5,99. E eu trouxe por 2,99. Elas disseram lá. Porque eu perguntei. Estavam a 1,99. E só esta. Que estava mais direitinha. E mais jeitosa. Porque as outras estavam todas largas. Todas cheias de pelo. De broboto já. Eram 1,99. E esta era a 2,99. E eu. A sério. E elas disseram na caixa. Passaram isto na caixa. Ah, isso é de outras coleções. Que culpa tenho eu. É igual. E tipo. Eu vi o. A barra. E tipo. Os números eram praticamente iguais. Portanto. Não percebi. Mas eu decidi trazer esta. Porque era a mais jeitosinha. Sem estar cá. Muito estragada. E era a mais apertadita. E que não estava toda já largada. Sabem? Então. Pronto. Também mais 1 euro. Também não é por aí. Agora 6 euros. Já não dava. Não é? Mas 2. 3 vá. Está bem. Então. Basicamente foi este o vídeo de hoje. Se gostam deste tipo de vídeos. E se gostaram deste vídeo. Não se esqueçam. Deixem o vosso like aqui deste lado. Subscrevam o canal. Se ainda não são subscritos. Eu sei que tu que estás aí a ver este vídeo. Ainda não és subscrito. Portanto. É super fácil. Super rápido. Carregas aqui no botão que eu disse subscrever. E pões a tua conta do Gmail. Ou Gmail. Como preferirem. E já está. É super fácil. E rápido. E não te esqueças de ativar o sino. Para saberes quando é que eu publico vídeos. E mais. Digam-me aqui abaixo. Nos comentários. Ideias para próximos vídeos. Se gostaram deste haul. Qual foi a vossa peça favorita. E se vocês já foram achá-los. E o que é que compraram assim mais. BAM. Foi super boa promoção. E então. É isto. Vos vemos então no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Beijinhos.